Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és É desse jeito, essa frase foi feita por um policial, você não sabia? Pois foi, bem na época, antigamente, que hoje é polícia, antigamente era a guarda Era um guarda, que hoje os guardas são polícia, né? Mas era feita por um guarda E ele sempre olhava com quem a pessoa estava andando Ele observava A pessoa anda com aquele cara, que antigamente quem tinha tatuado eram os malas, né? Então se você andasse com um tatuado, você era um mala, você não prestava Hoje o pessoal acha que é uma coisa, quer ser jornal ambulante Hoje o pessoal acha que é coisa bonita, enfim, dá colocando Não sabe nem a origem de onde veio, ninguém quer estudar dicionário mesmo, então deixa pra lá Mas diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és Veio desta frase E esta frase veio de quê? Das tatuagens das pessoas malandras, antigamente, beleza? Então se você andasse com um deles, é porque você era um deles Por isso que a polícia quando prendia, levava tudo Levava tudo Já tinha registro da polícia e tudo, o cara não era bandido nem nada Só porque ele andou ao lado, ele já era um Hoje, infelizmente, já foi acabando isso aí Mas, é assim que funciona Beleza? Então diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és Esta frase é usada até hoje pelos pais Os pais que querem preservar o bom cidadão Amém Amém